Projeto Renda Mala Direta Quer descobrir a forma simples e revolucionária de lucrar sem sair de casa? Venha trabalhar conosco, sistema de trabalho em casa com contrato de trabalho. Renda extra, mala direta fácil. Você pode estar no caminho certo para ampliar seus rendimentos, de forma segura. Porém, estamos com poucas vagas. O serviço é apenas etiquetar, dobrar, colar e enviar cartas e malas diretas, via correios ou também pela internet, com nossos impressos informativos. Veja os 5 benefícios. Benefício 1. Começa a ganhar dinheiro imediatamente. Benefício 2. Aprenderá a criar diversas fontes de rendimento. Benefício 3. Passará a trabalhar e ter total independência financeira. Benefício 4. Receberá ajudas de custo e prêmios de produção. E Benefício 5. Um site grátis com treinamentos e cursos grátis totalmente especiais. Benefício 5. Inscreva-se já. Acesse o link abaixo na descrição desse vídeo e seja feliz.